Estamos aqui numa praia muito maravilhosa. O Cristi e a Bela lá brincando na praia. Olha só o tamanho dessa praia. Não tem fim. Olha isso. E aí, Cristi? Está tudo de bom. Olha a sereia, gente. Encontrei uma sereia. Olha, nós temos uma sereia aqui, pessoal. Olha a sua sereia bela. Encontramos aqui na praia doce. Olha o tamanho dessa praia. Vai embora. Olha só. A praia é muito linda, gente. Estão aqui com o Zervan, o Paidinho. Ai, filho do meu ouvido. Tem coisa suja. Tem coisa suja aqui. Não pode. Agora estamos aqui. Eles estão brincando agora na areia. O que você está fazendo, Cristi? Um castelo de areia. Olha o castelo de areia do Cristi. Eu tenho um desafio para vocês. Quem consegue fazer buracos para enterrar a mamãe dentro? Está só com a cabeça de fora. O que vocês acham? Mas quem você sente que você vai gostar? Eu vou. Vamos começar a fazer o buraco. Vocês dois. Vamos lá. Vamos lá fazer o buraco. Vocês têm que fazer junto. Onde eu estou em montagem, Cristi? A Isabela já está fazendo. A Isabela já está fazendo buraco. A pequena sereia. Tem que ajudar ela, né? Isso. Mas eu não vou usar, amor, não. Isso. Usa pá. Tem outra pá aí, Bela. Quer calmar seu cabelo, Bela? Não. Hã? Não. Não? Não. Olha, gente. Eu vou ficar enterrada dentro desse buraco. Poxa, se o papai estivesse aqui para ajudar, né? É. Ele é muito bom. Ele foi comprar... Olha a praia linda, gente. Daqui a pouco nós vamos voltar para lá, né, Cristi? É. E depois vamos ver que tamanho vai ficar esse fraco. Gente do céu. Olha o que o Cristi fez com a irmã dele. Ele está fazendo castelo de areia, enterrando a irmã dele e fazendo castelo de areia em cima dela. Isabela, está tudo bem com você, minha filha? Está tudo. Fala com o pessoal de casa. Está muito legal. Está muito legal. Gente, quem vai comentar? Opa! Cadê esse pezinho? Porque esse pezinho está de fora. Escondi o pezinho, ó. Gente, olha isso. Olha o pezinho. A Isabela, o Cristi, enterrou a irmã dele na areia e fez um castelo de areia. Eu quero sair. Aqui. Falta colocar um correio aqui no castelo. Aqui. Espera aí que está faltando alguma coisa. Eu sei o que está faltando. Já sei. Está faltando a Bela. Agora, gente, ela quer sair. Já, Isabela. Bora bagunçar esse castelo. Vai, Isabela. Vai, Isabela. Vai, Isabela. Sai, Isabela. Sai, Isabela. Bora pra água. 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 Olha, toda suja de água. Espera, Isabela. Espera. Espera, Isabela. Espera, Isabela. Isso. Se molha aí pra tirar areia do corpo. Vem aí. Gente, eles amam estar aqui. Né, Isabela? Olha aí, Isabela. Olha aí, Isabela. Tô tentando fazer uma sombra aqui. Te molha assim, Bela. Assim, ó. Teu corpo todo. Teu corpo todo, assim, ó. Deixa que eu ajudo ela. Isso. E aí, Gabi. Crisci. Ela não gostou, não. Ela vai embora. A menina sapeca. Tchau. Vem, merendinha. Vem, merendinha. Vem, merendinha ali com o papai. Vem, bora merendinha depois da gente vem. Vem, bora, Cristian. Vem, bora, Cristian. Vem, bora. Espera aí Está tudo cheio de areia Um dia na praia Estamos agora Explorando aqui a praia Com a Bela e o Cris Cadê a Bela? Cris Bela Gente, eu vou tentar subir em cima de uma Dessas suas árvores Bora lá É um desafio muito grande, mas vou tentar É pra vocês Vocês tem que deixar o like Se inscrever no canal pra poder subir Senão eu não vou subir Se você já deixar o like Então vamos Bastante like Olha o tamanho daquele cipó Isso aqui é um cipó, Cris Será? Não, é um tronco Isso aqui é um cipó Isso aqui eu acho que é um cipó É a raiz Olha aqui Gente Tem uma madeira E só tem uma cobra Gente, olha aqui É verdade Parece uma cobra mesmo Olha, gente Gente Olha, parece uma cobra Parece uma cobra Parece que tá saindo Bora ver Até onde essa cobra vai Vamos levantar Nossa Gente É muito pequeno Eu vou pra ver que ele tá aqui Eu vou lá Eu vou lá Da piscina não Minha filha riu Mas eu quero Bora então Bora pra praia Bora pra ver que ele Pra cá não, Isabela Bora pra lá Onde a gente tá E com esse vídeo Nós vamos terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreva no canal Beijinhos, beijinhos Até os próximos vídeos Eyyy Eyyy